O que que é isso que se manda maluca? Ei, opa, o pézinho, aquele abraço, o pézinho, semana maluca, o Pacho Caetano, Vente com a, vente com a, vamo lá! O amor que sonhei me acordou, deixei de ser um sonhador, Agora encontrei diretriz, hoje eu sei muito bem o que é ser feliz, É, a paz de palavra chegou, é a obra do meu Criador, Que ouviu a voz de um coração, que vivia cansado de tanta ilusão, Hoje eu sei se pedir Deus dar, só dependo do seu querer, Ele vai te abençoar, vem na minha quem quer vencer, Não pode duvidar da fé, se dá fim a te melhorar, Independente do que se quer, ele vai te agraciar, É, quem é meu dia? Semana maluca, hoje eu sei muito bem o que é ser feliz, Oh, meninas! Oh, meninas! Oi! Pode falar, pode duvidar, Hoje eu sei muito bem o que é ser feliz, Vem! Semana maluca! FM Dia! Hoje eu sei muito bem o que é ser feliz, É, a paz que faltava chegou, Que é obra do meu Criador, É! Eu vi uma voz de um coração, Que vivia cansado de tanta ilusão, Hoje eu sei se pedir Deus dar, Só depende do seu querer, Ele vai te abençoar, Vem na minha quem quer vencer, Não pode duvidar da fé, Se tá ruim a te melhorar, Independente do que se quer, Ele vai te agraciar, É! É, vamos jogar baixinho, vamos jogar baixinho, Vamos deixar as meninas cantando, Quero ouvir você, vai! Lá! Agora chegou, agora chegou Mais forte, mais forte Vai ser bom, hein? Lai, alai Pois é, pois eu sei muito bem o que é ser feliz Lai, alai, alai, alai Lai, alai, alai, alai Lai, alai, alai Lai, alai, alai Lai, alai, alai Pois eu sei muito bem o que é ser feliz Sima Quase se faltava Chegou FM o dia, semana maluca